Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Só passando aqui para reagir a um comentário que fizeram sobre mim em relação a Chico Coeb. Então estou aqui para poder me posicionar diante dos fatos. Mas deixa muito like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Porque assim o Youtube vai reconhecer que você gosta dos meus conteúdos. Assim você vai receber todos os conteúdos. Mas então, vamos lá pessoal. Alguém disse que eu deixei o Chico Coeb, que agora eu parei de fofocar do Chico Coeb. Gente, eu nunca falei mal do Chico Coeb e nem nunca abandonei e nem vou abandonar Chico Coeb. Eu preciso de ter conteúdos e se esse pessoal não fizer parte da minha vida, o que eu posso levar para vocês? Então não vai fazer sentido. A pessoa que disse que eu deixei o Chico Coeb e voltei para o Chico Museu. Olha, eu tenho relacionamento com todos, até que ninguém me dispensou, até que estamos juntos e separados e preservando o nosso respeito. Então eu quero dizer o seguinte, gosto muito do Chico Coeb. Aliás, eu gosto de todos, mas eu quero dizer o seguinte, eu hoje encontrei um motivo para vir aqui comentar alguma coisa sobre o Chico Coeb. E para comentar essa coisa, eu tinha que trazer para vocês a nossa linda salvadora. Que doce de pessoa, que pessoa maravilhosa. Olha, para você que reclama, que diz... Aliás, não é reclamar, é que a gente percebe, né? É o tratamento das pessoas interesseiras e o tratamento das pessoas que são gratas. Então você observa bem, as pessoas que são gratas agem como salvadora. Não importa se mora num palácio, se mora numa casa de taipa ou mora onde quer que seja. Olha o tratamento de salvadora com o Chico Coeb. Então o Chico Coeb chega na casa dela, é bem recebido, ela dá para ele um bom dia e diz, vamos entrar. Olha que diferença. Faz a diferença, faz a diferença. Então, de repente, às vezes, pessoal, uma única palavra, né? Nos torna-se mais afeiçoado a determinadas pessoas. Porque a gente vê que as pessoas, na verdade, são simples, são humildes, mas tem raízes e tem educação. Porque quando você convida alguém, principalmente alguém que você conhece, né? Que você admira, que a pessoa que está fazendo alguma coisa para você, mas mesmo assim não faz algo para você, mas mesmo assim você conhece aquela pessoa, então eu acredito que não custa nada você receber aquela pessoa, né? Dizer, vamos entrar, aceita um copo d'água, o que custa, né? Embora a gente saiba que no Nordeste oferecer um copo d'água, está oferecendo ouro. Mas se você tiver a oportunidade de oferecer um café, um copo d'água, isso é fundamental. Eu creio que todos vão ficar muito gratos. Porque parece que quando a gente sai de casa, o café da casa do outro parece que faz uma diferença. Quando a gente chega na casa de alguém, que ele oferece um café, parece que é um banquete. Gente, às vezes o café da sua casa não é tão saboroso, tão delicioso, quanto aquele café que você toma na casa do outro. Eu vi uma personagem do Chico Coebbe fazer o café, com tanta dificuldade ali com o Chico Coebbe, né? Fazendo aquele café, para acender o fogo, gente. Olha bem, mas mesmo assim, ela acendeu aquele fogo na maior dificuldade, na maior luta. Acendeu, fez aquele café com tanta dificuldade, dificuldade para a água, dificuldade para tudo. Mas fez o café e mostrou que Chico Coebbe é muito importante. E Chico Coebbe tem certeza que ficou muito grato pela recepção. Não vou nem falar o nome, porque todos já sabem, né? Então, se não sabe, pesquisa os vídeos do Chico Coebbe, que você vai encontrar os seus personagens que são educados. Que são gratos a tudo aquilo que ele faz por eles. Então, pessoal, não vou estender muito, paro por aqui. E o meu carinho, a minha gratidão por todos vocês que estão sempre comigo. E também ao Chico Coebbe. Chico Coebbe. Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus. Fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.